Música 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 O quadro de pessoal conta com uma diretora, uma coordenadora pedagógica, uma professora comunitária, uma professora quebra integral, uma psicopedagoga, 14 funcionários de apoio administrativo e 37 professores. Tecnologias de apoio, alfabetização, rodas de leitura, arte, pintura, robótica, jornal, gravitagem, letramento e alfabetização. Produção de texto e leitura, alfabetização, matemática, através da informática. E vem aí a professora Dorotilde Borrônio Gonçalves, que fica no conjunto habitacional Padre Eduardo Murante, que é a FOAB, inaugurada em fevereiro de 98. Hoje, atende a 1515 alunos do primeiro ao quinto ano. Exatamente, Edu. São 24 classes atendidas por professores polivalentes e por professores das áreas de arte, educação física, informática e inglês. Projeto de robótica, projeto de plantarra, vem aí. A plantarra conta com 29 concorrentes e 26 batizos, professora Dorotilde Borrônio Gonçalves, da FOAB. E aí, professor Johnny. E aí, a frente de outra fazenda. Ah, tá sem pulso, vai trabalhar. A equipe escolar e os agentes felins foram homenageados no ano de 2011. E levaram o seu rolado. 11 foram homenageados entre os 16 primeiros do Brasil, com mais de 5 mil inscritos. No ano de 2014, estão sendo realizados projetos de grupos de serviço 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 de matemática, matemática e alfórdia. O projeto com o jovem, através da capacitação e elaboração... ...das entidades participam do desfile de 7 de setembro. Conheciam o histórico de cada uma. ...de decada e simularam os estudantes da comunidade de ontar, da busca, pelo conhecimento e da leitura. A gente se controla... ...a matemática a frente de outra fazenda. ...a matemática a frente dasútices de atendimento. A casa passa na direção para a professora Rosana Pinha, da Cunha. Vamos lá! Você Schon², vai... A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. A ex-professora da Rádio Pedrojo, vai cagar o lugar. Perdão Azul, Tommar, te amo e em contigo. F 산 de mesa, xadrez, basquetebol, voleibol, futsal, handebol e atletismo. Na seletiva Mirim 2014, Giovana Fernanda, medalha de bronze. Na seletiva Mirim 2014, Bruno Benedito da Silva. Campeão 75 250 metros. Seletiva Mirim, e representante ao Rio do Campeonato Brasileiro, Mirim em Londrina. Atletismo feminino, 3º colocado geral nos Jogos Regionais, 2014. No judô, com os professores Átila Castro da Silveira, Lucas e João Luiz Nassim e João Pedro Conto, preparando para o exame de graduação faixa preta, em seletiva nacional que será realizada em dezembro. E no Karate? No Karate, o professor responsável, Adilson de Oliveira, ele pratica o Karate Valdoninho há 32 anos. Então, somos estudados dos professores André do Arte Castrolato e Alexandre Cagoso, Alexandre Cogria, Lucas Corales, Almeida Zanotto e o Enzo Aurélio de Paulo. Atendimento de natação e hidroginástica. Atenção, 1.300 alunas de diversas... Atenção, 1.300 alunas de diversas...